exercício de agachamento nós já apresentamos aqui neste canal este tipo de exercício em outro local era a mini ramp e também nós estávamos usando o skate menor agora nós estamos no banks usando este terrível longboard que dificulta demais as coisas aí neste local ele não foi feito para isso mas o foco aqui é a questão do agachamento faça esse exercício esse treino tanto de base como de suíte e também subindo de retorno de costas fake e nolly as quatro variações e também faça usando uma das mãos depois usando a outra mão depois usando ambas mãos e se você quer um desafio maior ainda use as mãos cruzadas você vai ver que cada uma das mãos fica mais fácil segurar o shape por um lado e pelo outro lado é mais difícil faça isso também lá naquela ocasião no passado nós apresentamos algumas variantes aqui eu não apresentei muitas porque com esse longboard fica bem mais difícil e eu também estava muito cansado nessa ocasião o sol estava muito forte aliás este também é um excelente exercício de condicionamento físico porque você vai gerar um esforço enorme no seu dos seus quadríceps especialmente próximo aos joelhos e especialmente na perna que fica na frente o esforço é muito grande o cansaço é muito grande especialmente para você que já passou dos 30 anos se você é um adolescente talvez nem sinta nada nada e também força bastante o tornozelo do pé que fica atrás cansa bastante e também dá uma leve cansada nas mãos porque você tem que fazer um esforço aí grande nas mãos aqui que seguram o shape é um exercício quase que completo porém não exagere porque se você já passou dos 30 se você fica muito tempo fazendo isso depois no final do dia você pode sentir uma certa dor nos joelhos porque é um grande esforço veja que não há nenhum impacto então não é um exercício um exercício de impacto mas é um exercício de esforço e isométrico é aquele tipo de esforço quando não há movimento em musculação para hipertrofia também existe esse tipo de trabalho ao invés de fazer aqueles movimentos de 45 graus na articulação não você simplesmente coloca o seu corpo numa posição desconfortável segurando um peso e nas extremidades e você simplesmente tem que ficar parado como uma estátua é tremendamente cansativo e você acaba fortalecendo os músculos de uma maneira diferente daquela tradicional onde você faz os movimentos de musculação para hipertrofia é exatamente este o caso aí desse exercício no skate você fica parado como se fosse uma estátua em cima do skate em movimento e você tem que não cair e você vai ver como isso é cansativo e também isso daí força bastante a calça e o tênis então não faça isso com uma calça muito apertada e não faça isso com um tênis novo faça isso com uma calça um pouco mais larga e com um tênis já um pouco mais velho um pouco mais mais laciado porque é uma calça apertada e um tênis duro vão limitar os seus movimentos até mais gente boa tchau E aí E aí